Olá, eu sou Doris Antunes, para quem não me conhece, eu sou consultora de imagem e hoje eu vou continuar falando sobre o assunto cores. Algumas pessoas dentro da consultoria me perguntam se a cor da lingerie também influencia. Então hoje esse vídeo vai ser sobre isso. Então hoje eu estou aqui com a Fabiana, ela é consultora de lingerie de luxo e ela vai nos falar um pouco sobre esse envolvente mundo da lingerie. Boa tarde, pessoal. A lingerie de luxo é uma lingerie para ser usada de uma forma aparente. A lingerie já deixou de ser um acessório para ser guardado, escondido por baixo da roupa há muito tempo. Então as lingeries de luxo tu pode usar de uma forma que não fique vulgar, mesmo que tu esteja mostrando, de maneira como eu estou usando hoje. uma blusa de ombro caído, muitas tem as peças trabalhadas na alça, tu pode mostrar. Então é uma lingerie que tu pode usar de uma forma aparente e não vulgar. Fabiana, dentro da consultoria de imagem a gente trabalha com a lingerie de acordo com o formato de corpo. Então eu indico para uma cliente, corpo triângulo, um tipo de lingerie. O que tu pode nos falar sobre isso? Nós temos todos os tipos de lingerie, desde a mulher mais magrinha até a mulher mais cheinha. Tem as lingeries com o aro inteiro, que ele dá uma valorizada, ele levanta o busto e faz aquela união. Tem os sem bojo, sem aro, tem bojo que tu pode retirar, tem peças com tecidos diferenciados. Nesse mundo do luxo tem muita renda, guipir. As novas finas, assim? Sim, para todos os gostos e biotipos. A Fabiana está aqui comigo. A Fabiana é a consultora de luxo de lingerie da Duzane. E eu tenho o tempo acompanhado da Duzane e eu acho as peças da Duzane muito lindas, a qualidade muito superior. Então ela está aqui para falar um pouco sobre isso. Inclusive, a gente fez uma separação das lingeries de acordo com a cartela de cores, que a gente vai passar daqui a pouco para mostrar para vocês. Aqui, por exemplo, eu tenho inverno, uma lingerie da cor roxa, que está dentro da estação de inverno. E assim a gente vai fazer com todas as estações, tá? Mas agora eu queria que a Fabiana nos falasse um pouco sobre o que é a diferença, qual é a diferenciação da Duzane em relação às demais marcas. Bom, a lingerie Duzane é uma lingerie de luxo, ela é a lingerie da mulher moderna. Ela tem metal banhado a ouro 24 na composição dela. A lingerie, sim, Guipir, a renda dela é uma renda francesa. Então essa renda, ela nunca vai acontecer de sair o elástico para fora, não vai criar bolinha. E ela vem com todas as instruções de cuidados. Se você cuidar, não lavar ela na máquina, não lavar com água quente, pendurar de forma correta, ensina até a forma de pendurar, manusear ela, você vai ter uma lingerie de qualidade, com uma aparência nova por muito tempo. A lingerie, diferente das outras peças, ela tem uma durabilidade maior. Geralmente as lingeries duram de 3 a 6 meses, a Duzane vai te durar mais de 2 anos. Se tu cuidar ela direitinho. Então todas elas tem uma joinha banhada a ouro 24. Então é por isso que a gente diz que ela é uma joia em formato de lingerie. Aqui eu tenho a cartela de verão. Pessoas de verão, assim como algumas de inverno, tem pele rosada e pálida. Ocorre entre louros naturais, de cabelos acinzentados e de morenos claros, de olhos claros também. Aqui nós temos o azul claro, o verdinho e o cinza. Aqui nós separamos na paleta da primavera um vermelho aberto, quase um coral assim, o bege e temos um abóbora. Todos também com metais dourados, que fica muito bem nas pessoas de pele quente. E agora a paleta da primavera, que também é quente como a do outono. As pessoas da primavera possuem sutil tom de dourado na pele. Geralmente tem a pele branca, pêssego ou levemente marfim. Esse tipo se caracteriza por loiras douradas naturais, ruivas acastanhadas ou castanhos. Normalmente as bochechas são rosadas e assadas também são características desse grupo. Agora eu tenho a cartela do inverno, que como a do verão também é fria. A paleta do inverno são as pessoas que têm a pele pálida, cor de porcelana, um amarelo olívo ou morena. Cores puras e nítidas são as melhores opções, como preto, azul marinho, vermelho rosado, rosa quente. Agora é a paleta do outono. Agora o outono é quente. Pessoas de outono possuem um tom dourado na pele, como pêssego pálido, bege ou marrom dourado. Cuivas e morenos com olhos castanhos dourados se enquadram nesse tipo. Bom, era isso. Então eu agradeço a Fabiana pelas informações todas que a gente ganhou aqui com ela. A gente vai colocar na descrição do vídeo os contatos da Fabiana, para vocês poderem olhar as peças da Luzani. Eu espero que vocês tenham gostado. E não esqueçam de seguir no canal. Quem não se inscreveu ainda, se inscreve. Aperta o sininho lá para continuar recebendo as notificações quando eu publicar algum vídeo. E era isso. Muito obrigada. Muito obrigada pela oportunidade de participar, de ter falado das lingerias de luxo. Agradeço a vocês também. Tchau!